Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal de moda pet, onde você aprende a modelar, costurar, compra PDF, imprime suas modelagens, pois é, hoje eu vim te ensinar a fazer, olha só, essa camisetinha muito, muito simplesinha de fazer e agora que vai chegar o friozinho, muito bom para você fazer e vender, ó, frio, copa, copa, frio, ó, mistura perfeita para você fazer uns casaquinhos para os seus pets, uns casaquinhos assim, ó, simplesinho, para você fazer e vender, super rápido, prático, rapidinho você faz, hoje eu vou te ensinar a modelagem desse PDF, dessa roupinha aqui, com os gabaritos, os gabaritos da Urima da Pet, que está disponível com a Mundial Réguas, pois é, hoje eu vou te ensinar a fazer com os gabaritos, semana que vem, eu vou ensinar as modelagens, que eu vou ensinar aqui no PDF, esta semana, tá bom? E outra coisita mais, os moldes, se você quiser adquirir, não é que seja obrigada, se você quiser adquirir os moldes em PDF, você pode estar adquirindo comigo sim, através da nossa lojinha da Eloset ou através do nosso WhatsApp, não tem problema, vendemos todas as modelagens, e então, vamos aprender a modelar e costurar comigo? Bom, vamos modelar aqui a camisetinha simples, basiquinha para os nossos pets, camisetinha do Brasil, vou colocar aqui, a número 0, vou riscar aqui, 0, olha só, medida 0, vou vir aqui com a lateral, vou fechar, vou pegar aqui a parte do ombrinho, vou vir aqui, ó, pescoço, vou deixar aqui aberto, tá? Vou pegar a outra medida aqui, ó, o 2, ou o 0, certo? Vou virar ao contrário, porque, vou achar aqui o meu pontinho, 0, vou colocar na linha certinha, ó, pontinho aqui do 0, e a linha, estou enxergando a linha aqui, tá bom? Vou vir aqui, ó, marcação e marcação, da nossa camisetinha parte da frente, parei aqui, aí sim, vou pegar aqui, ó, a parte da frente, eu vim marcando aqui, porque, olha, parte da frente do 0, está aqui, certo? Deixa eu marcar aqui, ó, coloco certinho, novamente no ponto, vou vir o ponto aqui, ó, da cava, pronto, retinho, para aqui, tá? Parei, e vem aqui, ó, cavinha, aqui, o ombrinho, tá? Aqui a parte da frente, eu vou vir assim, arredondando, ok? Vou pegar a medida das costas, comprimento das costas, costa dá o quê? 0, 20, vem aqui, olha, costa, 20, aí é só eu pegar aqui, ó, vou arredondando e vou acrescentar lá em cima, medida. Se eu quiser mais arredondadinho, mais lá pra cima, tá? Vou passar o viés, aí eu venho aqui, olha, desse ponto, eu tenho que fazer aqui, ó, aqui é minha cava, é o centro da cava, entendeu? Aí eu vou vir aqui, olha, riscando de um ponto ao outro ponto, ok? Cava com cava. Pronto, pronto, temos o quê? O básico, agora é só eu recortar aqui, para você ver como que vai ficar. Pronto, temos o quê? Camisetinha do Brasil, olha aí, parte das costas e a parte da frente, tá? Tudo embutidinha. Agora vamos fazer o quê? Seguinte, vamos cortar ela no tecido, né? Essa malha verde aqui, verde ou amarelo, só aqui, vamos utilizar aqui. Verdinho, a costura é para a frente, aqui é dobrar, tá? Os PDFs estão para a sua disposição na lojinha da Elo 7 ou através do nosso WhatsApp, tá? Aqui, olha, vou recortar. A emenda vai ficar para a frente, simples e fácil e rápido. A emendinha para a frente. Peguei aqui, ó. Esse aqui, vou costurar o diazinho na elanca. Essa aqui é uma elancazinha, bem pobrezinha essa. Bem fininha mesmo, é só para fazer a demonstração, que o meu amarelo acabou. Então, vamos de elanca mesmo. Vou recortar aqui, ó. Aqui ela começou a enrolar, pronto. O viazinho, para passar na minha máquina, na... Ou você vai passar na overlock aqui, ou passar na galoneira. Mas, melhor passar na overlock aqui, que nem todo mundo tem galoneira, né? Então, vamos lá. Medida do pescoço. O pescocinho, olha só. Do número 0, 18 centímetros. Você pega aqui, ó. 18 centímetros. E vamos medir aqui, ó. 18, mais a costura, tá? Aí, você vai colocar ele aqui, ó, de 10 centímetros. Pronto. Só recortar. Lembrando que os PDFs estão em todos os tamanhos, tá? É só R$25,00 o PDF dessa modelagem. Olha só. Galinha e o viés. Agora, aí, aqui, coloca a bandeirinha e vamos lá costurar. Vou costurar aqui na reta. Mas, você costura ela toda na overlock, tá? Vou costurar aqui na reta. Olha só a bandeirinha, ó. E vou colocar aqui ao meio. Centralizo ela aqui ao meio. O ideal seria esse de amarelo, né? Vou costurar aqui. Toda a polta. Imagina o cachorrinho. Olha só a camiseta, sapatinho, bonezinho. Tudo do Brasil. Legal, né? Torcida completa, ó. Aí, bom. Vamos aqui, ó. Você vai pegar o viés, né? Então, você corta o viésinho. Você corta, dobra ao meio. Você vem colocar aqui, ó. Se você não tem galoneira. Aí, vamos aqui passar o viés. Vamos pegar o viés. Olha só. Passar. Você passa tudo na sua overlock, ó. Se você for passar na galoneira, a cava tem que ser menor, tá? Sai aqui na borda. Vou passar do outro lado. Pronto, olha isso. Temos a cavinha, ó. A cava da nossa manguinha. Você passa tudo na overlock. Aí, você vem aqui, ó. O meio. O meio. Vamos fechar o meio. Pronto. Fechei o meio. Agora, eu venho aqui, ó. Vou pegar o meu viés. Já vou pegar assim. Antes de fechar o meio, se você quiser, já passa logo o viés. Se não, você quer fazer aquele acabamento para ficar mutidinho, você vem aqui, ó. Pega o viés. Pega aqui a barra. E vamos medir, né? Medir daqui, ó. Postura. Até aqui. Beleza? Mediu. Recorta. Pronto. Dobrou o meio. E vamos aqui. Costurando. Toda a barra, tá? Eu não vou esticar. Se você quiser aqui esticar mais um pouquinho, é só você fazer a barra. Eu não quero que essa barra fique incomodando o meu pet, tá? Então, eu não vou fazer ela para ficar pequenininha, esticada, puxando na barriguinha, não. O mais conforto possível. O mais conforto possível. Pronto. Costurei. Olha só. Vai ficar assim, ó. Você passa uma vez logo. Olha só. A parte de fora. Que linda. Tá vendo? De dentro você bate a costura certinha, com o meio. Vai ser bem aqui, ó. Agora, a gola. A gola você já cortou. É muito simples de fazer, olha só. Só dobrar o meio. Opa, retrocessa ali. Costurei. Dobra de volta. Fica assim. Dobrei de volta. Vamos. Vamos, gente. Marqueniza. Pronto. É bem aqui, ó. Marquenar por bem aqui de trás, para frente. Tem que bater uma em cima da outra, tá? Queria se passar por cima. De um lado. Agora, do outro lado também. A de trás, por cima da frente, tá? Muito simplesinha de fazer. Agora, eu vou virar o contrário, para o avesso. Isso tudo, você passa na sua overlock. Somente aqui, você passa na reta, para poder não ficar grosseiro dentro da golinha, tá? Pode ser bem aqui, ó. Você pode usar malha, pode usar o moletom, que agora vai estar frio, né? A época da copa vai ser uma época fria. Então, dá para usar o moletom. Olha isso. Que legal que fica. Pronto. A camisetinha regatinha. Simplesinha e muito fácil de fazer. Olha a frente. Olha as costas. Uma gracinha, né? Então, espero que todos tenham gostado. Super beijinho.